O amigo que eu encontrei me sorprendeu Quando todos me deixaram, ele me adorreu E salou minhas feridas, nas algemas me entrou E falei do meu dilema, ele me escutou E falei do meu passado, ele me pergou E isso teve um mau preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu